E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora falar um pouco para quem não está conseguindo vender os carros e mais, como solucionar isso? Bora lá então, pessoal! Pessoal, muita gente tem comentado que não está conseguindo vender os carros. Normalmente, nos comentários estão lá, os carros que eu dupliquei não consigo vender e tal, o que eu faço? O dinheiro não entra na conta, eu vendo e o dinheiro não entra. Isso, pessoal, está acontecendo constantemente para muita gente, mas em um local só. É na oficina da Arena War. Vejam só, eu vou mostrar para vocês agora como vender o carro. Eu estou na garagem B1 da Arena War. Tanto na garagem B1 como na B2 ou em qualquer Los Santos, você vai conseguir vender os seus carros sem nenhum problema. Os carros que você duplicou, você vai conseguir vender. Você só não vai conseguir vender, para quem está tendo problema, na oficina da Arena War. Vejam, eu vendi esse carro e o dinheiro entrou na minha conta normalmente. Vejam aí na tela ampliado, mas isso porque eu vendi o carro na garagem B1. Vou aproveitar para comprar um carro gratuito e colocar aqui também. Agora, já já eu vou na garagem da oficina da Arena War e aí eu não vou conseguir vender. Vou clicar para vender, o carro vai desaparecer como se tivesse vendido e ele vai retornar para a vaga dele. O dinheiro não entra na sua conta e também o carro volta para a vaga dele normal. Detalhe, você fica com a arena bugada, com a oficina da Arena. Para tirar o carro lá de dentro, você vai ter que sair fora da Arena e voltar para tirar o carro. Ou, você vai na bolinha azul, tira o carro dali e coloca ele na garagem B1 ou na B2. Aí você consegue vender ele sem nenhum problema. Eu já estou aqui na garagem da oficina e vou fazer a demonstração para vocês do que está acontecendo. Vou colocar a seta para a direita, vejo a placa do carro. Vou aproveitar, vou mudar essa placa, colocar uma placa personalizada apenas para demonstrar que esse carro vai retornar para a vaga dele normal. Ah, mas isso vai ser sempre assim? Não, pessoal. A Rockstar deve corrigir isso em alguma atualização semanal ou até mesmo em nova DLC. Normalmente, quando acontece esse tipo de problema, há muitas reclamações no Social Clube e a Rockstar acaba corrigindo esse problema aqui. Vejam, eu vendi o carro, nada aconteceu, o dinheiro não entrou e o carro voltou para a posição original dele. Então, para vendê-lo, troque de garagem ou vai lá na Los Santos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Peço que vocês deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí